Pra fechar, o Romarinho foi preso, lembra do Romarinho? Romarinho? Ex-jogador do Corinthians, ele foi preso, ele tava, ele tá jogando no Catar e ele foi nos Emirados Árabes resolver alguns problemas. Ele foi preso, mas já foi solto. Ele que foi o cara do Corinthians contra o Boca. Foi, na Copa Libertadores da América. Adora fazer gol no Palmeiras. Adora fazer gol no Palmeiras. Na verdade foi uma questão muito mais diplomática, né? O Catar, ele tá meio isolado ali no Golfo Pérsico. Os outros países, eles não tão concordando muito com algumas atitudes do Catar, principalmente relacionadas a terrorismo. Tem muita gente que diz que o Catar está financiando o terrorismo. E por essa questão diplomática, o Romarinho foi preso, mas já foi solto, inclusive já tá em casa. Tá tudo bem com o Romarinho, ex-atacante do Corinthians, e tem muito torcedor que sente saudade dele. Não tenha dúvida. Grande abraço, André. Abraço.